Foi só a reportagem da Milene Passar na TV que o Júlio César caiu no choro. Ele se lembrou das dificuldades que enfrentou na infância. Nós éramos seis irmãos, meus pais na fazenda, trabalhando para que a gente estudasse aqui em Goiânia. E eu pensei de imediato, olha, é uma pessoa que dificilmente vai dar errado na vida, porque ela tem o que os médicos todos deveriam ter, que é a paixão pelo que ela quer fazer. A administrador da clínica Oncovida, especializada em tratamentos contra o câncer, ele vai dar um apoio fundamental para a menina recém-aprovada no curso de medicina. A disposição nossa é de bancar todo o material de escola dela, livros de medicina são muito caros, né? Então nós vamos patrocinar isso até o final do curso. E nós voltamos aqui no depósito, onde os pais e os irmãos da Milene trabalham. Inclusive, ela está ali, ó, ajudando a mãe. Olá, tudo bem? Quero dar um abraço em vocês. Você está bem? Com felicidade, eu estou bem. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem? Dá um abraço. Olha, vocês estão felizes? A repercussão da reportagem foi boa? Como é que foi? Eu tenho aqui mais algumas surpresas para você. Eu sei que você já recebeu muitas ligações de gente querendo doar roupas, de gente oferecendo ajuda de todo tipo, mas eu tenho aqui nas minhas mãos o que foi enviado por uma telespectadora, que vão ser os primeiros equipamentos de trabalho da futura doutora. Um estetoscópio. Um estetoscópio. Tem mais! E aqui tem uma maletinha com equipamento de medir pressão. Enviaram para você. Você comoveu muita gente, sabia? Nossa, não imaginava, sabe? Que ia atingir tanta pessoa para poder estar me ajudando. Não imaginava mesmo. Abre aí para a gente ver. Vamos ver se vai combinar com a doutora. Vamos ver. Olha só, novinho. Está feliz? Bastante. E tem mais. Arnaldo é empresário, dono da Realcap. É outro que ficou comovido com a história. Tanto que quis vir conhecer pessoalmente a Milene. Quando eu cheguei no escritório, todo mundo começou a comentar. E aí, você viu aquela história e tal? Vamos ajudar? Não vamos, né? Eu falei, não, vamos sim. Vamos ajudar a menina. E aí, a gente acha assim, que só através de uma formação dos estudos é que a gente muda a história de uma menina que nem ela, da família e a história do Brasil também. É através da educação. Ele vai depositar um dinheiro todo mês na conta dela até o fim da faculdade. São mais seis anos de ajuda garantida. O valor só foi revelado a ela. Pela reação, vai ser bom. Vai estar ajudando bastante. No geral, sim, de tudo vai estar ajudando. Estou bastante contente. Você merece. Obrigada. Como é que a mãe falava? Deus proverá. Ele está provendo. Está sim. A mãe está anotando num caderninho toda a ajuda que chega. São milhares de ligações. Roupas e sapatos para toda a família eles já ganharam. TV, micro-ondas, geladeira para casa. Vários depósitos em dinheiro foram feitos também na conta da Milene. Está tendo muitas ligações. A gente está meio que a gente não está vencendo de atender todo mundo. Mas a gente está pedindo paciência para atender todo mundo. Aqueles meses que só quer agradecer, quer parabenizar, a gente quer responder todo mundo. Aí tem gente ligando que está desempregado, falou que mesmo assim quer ajudar. Já estou orando, pedindo a Deus para dar um emprego para essas pessoas. Para você ver, é de Deus. Até moradia em Araguaína, a Milene já garantiu. As aulas começam no dia 7 de março. Deixa eu te contar uma outra coisa. O dono de um restaurante em Araguaína, o Maurício, nosso telespectador, assistiu a reportagem. Ele também formou a filha dele na UFT, na Universidade Federal do Tocantins, em Araguaína. E ele está te oferecendo refeição gratuita, todos os dias, enquanto você estiver lá. Bom demais. De fome você não morre mais e sem abrigo você também não vai ficar. Não. Ficar sem o teto eu não vou ficar, ficar sem comer eu não vou ficar. E está muito bom. O pai dela custa acreditar em tudo que está acontecendo. E já deu até um conselho para a filha. O que eu mais quero é que ela não deixe o dinheiro convencer a amizade humana, o amor ao próximo e a fé em Deus. A fé não pode fraquejar já? Não pode. Agora sim, aquilo que a mãe repetiu para a Milene a vida toda fez sentido. A sua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas se você pôr em ação as bênçãos de Deus, ele provém tudo. Então assim, sempre eu falava para ele, sempre ele vinha e falava, mãe, ele assim, achava que aquilo ia ser difícil para o outro dia, inclusive as passagens, eu falei, minha filha, Deus proverá. Vamos falar nós três juntas para encerrar essa reportagem para as pessoas em casa nunca se esquecerem disso. Nunca se esquecerem. Como é que é? Deus proverá. Amém? Amém. Amém.